Entrevista. Bom, eu queria dar o boa tarde especial agora pro geólogo Roberto Muzi, ele é especialista em hidrogeologia e geotecnia, trabalha no setor de análises ambientais e explica pra gente por que mesmo sem chuva os níveis dos rios seguem subindo no Rio Grande do Sul ou quando você tem uma redução, é uma redução muito pequena. Muzi, tá me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, William Travasso. Tudo joia? Joia. Muzi, o que efeito é esse? Por que que a gente não tá, pro Rio não tá abaixando muito? É porque a maré do mar está alta demais? Ou são as correntes de vento? O que que acontece ali no Rio Grande do Sul? É, ali a gente tem uma, a gente tem ali três, três situações, são três fatores, né? A, nós temos o baixo, o baixo Rio Jacuí, que é aquela porção final, né? Do, do vale do Rio Jacuí e o Rio Guaíba, que tecnicamente é um rio, aquela confluência do Rio Jacuí com o Rio Guaíba, eles estão em declividades extremamente baixas. É, é, por quê? Porque, ao longo dos milhares de anos, aquilo ali foi sendo preenchido por sedimentos que a gente chama de aluvionários, que são sedimentos transportados pela água. Então, ou seja, você tem hoje o, tanto o vale do Rio Jacuí, quanto a confluência dele com o Jaíba, numa região muito plana. É, pra você ter uma ideia, você pega um mapa da, um mapa elaborado pela CPRM lá do Rio Grande do Sul, que é o serviço geológico do Brasil, você encontra ali declividade de 3%. E 3% de declividade, quer dizer que, em 100 metros, eu tirei 3 metros de elevação. Isso, em graus, dá 1,7 graus de declividade. Então, você imagina uma declividade tão baixa, numa extensão tão grande, quanto ali o baixo Rio Jacuí e o seu encontro com o Rio Guaíba. Então, isso faz com que o fluxo da água, contribui pra que o fluxo ali da água seja extremamente lento. E aí, beleza, não chove em Porto Alegre, no entorno, tem áreas um pouco mais distantes. Mas o que que acontece? Ali nós temos o encontro de 5, 5 bacias que tem suas cabeceiras de drenagem, que é onde estão localizadas as nascentes dos rios, na Serra Geral. É o Rio Taquari, o Gravataia, agora não me lembro de cabeça, é o Rio do Pardo e tem um outro rio agora que eu não estou me lembrando de cabeça. Mas são rios, o que importa saber? São rios cujas nascentes estão na Serra Geral, então eles desenvolvem grande velocidade de escoamento da água. Inclusive, por exemplo, a cidade de Itacoari, que está na margem do Rio Itacoari, ela sofreu uma anidação de 30 metros, né, só que loucura, foram, acho que foi 29,7, alguma coisa assim. E já abaixou a água, né, claro, porque você tem um vale mais encaixado, pertence mais rio e a água foi embora. Só que imagina só, você tem uma região hidrográfica inteira, que é a bacia hidrográfica do Jacuí, desaguando um volume gigantesco de água no delta do Jacuí, que é o encontro dele com o Rio Guaíba. E o Rio Guaíba, ele já, ele é tão, ele é tão plano que ele tem até uma certa discussão em torno do conceito. Ele é um rio que nas margens, né, isso tem sido falado, né, as margens dele estão localizadas numa disposição tal, que é o regime de águas ali das margens, não é um regime que tem uma direção só, não é um regime só que a água está escoando. Ele tem um movimento em duas direções, vai, volta, porque... Uma questão de maré ali, é isso? Aí a questão de maré, ela é o terceiro fator que eu vou descontar. Tá. É, porque eu estou descontando só o primeiro, qual que é o primeiro? É o volume excessivo de chuvas, junto a que cai na contribuição dos rios que estão nas cabeceiras de drenagem, e chega numa região com a declividade baixíssima, onde você tem áreas muito planificadas, que é o Rio Guaíba. O Rio Guaíba, ele tem um fluxo no meio, é quase que é como se fosse o Rio Guaíba dentro do Lago Guaíba. Mas, tecnicamente, continua sendo um Rio, né, o Lago por Lago, ele não teria saída, né, não teria escoamento mesmo que mínimo. E o Lago ou o Rio Guaíba, eu prefiro chamar de Rio Guaíba, existe um escoamento ali, por mais que na margem ele seja um escoamento que não tenha direção, é, como ao mar, ele é um corpo hídrico com escoamento de água. Então, esse é um dos fatores, né, por quê? Porque você tem muita água caindo, muita água contribuindo para que aquela água ali se mantenha. O segundo fator é esse aí que você acabou de falar, a desembocadura disso tudo, tá lá no, ao sul da Lagoa dos Patos, que na verdade é uma laguna, porque tem conexão com o mar, mas, beleza, vamos chamar de Lagoa dos Patos, e essa desembocadura é muito estreita para o volume de água que entra. Correto? Então, você tem uma desembocadura estreita para essa liberação de tudo, essa água para o mar, você tem uma área muito planificada, recebendo um volume imenso de chuvas, de águas de chuvas, que estão caindo em toda a região hidrográfica que corresponde a essa base hidrográfica do Rio Jacuí, e também de outros rios que estão imediatamente a leste ali de Porto Alegre, por exemplo, o rio que inundou o aeroporto, por exemplo, todos nessa apresentação de perfil de vale muito plano. E, qual é o terceiro fator? Você tem as marés de tempestade, você tem ventos persistentes, de sul para norte, esses ventos persistentes junto à tempestade, às vezes, né, eles aumentam o nível da maré em até dois metros, e quando o nível da maré sobe ali, o... Então, o museu é assim, ó, é como se, por exemplo, choveu muito na minha casa, eu tenho cinco canos na calha, esses cinco canos desceram para o meu quintal, o terreno é plano, o meu ralo de escoamento, ele é pequeno, e ainda tem gente no quintal empurrando para dentro de casa, é mais ou menos isso? Eu diria que o seu ralo recebeu água do esgoto e está entupindo, a água subiu e... E não consegue vazar. Olha isso. A água está vazando do seu ralo e... Vamos lá. Você já tinha visto algum cenário parecido como esse, do que aconteceu no Rio Grande do Sul? E por que que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Porque você, dentro da sua área aqui de geotecnia, né, porque na verdade é a aplicação de métodos científicos e princípios de engenharia para você melhorar, né, ou entender melhor o conhecimento desses materiais da crosta terrestre, e você tem na hidrologia, que é esse ramo, né, que estuda as águas subterrâneas que nós temos. Perfeito? Isso de forma muito simples. Aí eu pergunto ao senhor, olhando para o que nós temos no Rio Grande do Sul e para o cenário de Minas Gerais com as represas e barragens, então, esse fenômeno climático extremo pode, de alguma forma, se chegar ao nosso estado, afetar as estruturas que nós temos hoje construídas? Interessante se tocar nesse assunto porque é um fator intrínseco, um fator inerente a essa situação do Rio Grande do Sul é que o nível da água subterrânea lá, só para ficar claro também, para a audiência, quando a gente fala água subterrânea, nível da água subterrânea, além do sol fraco, você não deve visualizar isso como um rio subterrâneo, são, na realidade, são o quê? São zonas saturadas de água, seja solo ou rocha, são zonas saturadas de água, independente de ser fratura de rocha ou os poros de solo, são zonas saturadas de água, e lá no Rio Grande do Sul, inclusive eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos lá na passinha do Rio Jacuí, você tem o nível freático, ou seja, o nível da água subterrânea, ele é muito raso, entendeu? Então, o que acontece na questão de chuva? A chuva, toda chuva que cai, ela vai para algum lugar, correto? Como ali você tem um nível de água subterrânea muito raso, rapidamente a chuva incidente, por mais que ela não escoe superficialmente ou sub-superficialmente em direção às drenagens, quando eu digo drenagens, eu me refiro a córregos, arroz, afluentes, rios, você vai ter uma recarga do nível da água subterrânea, e, obviamente, o nível da água subterrânea vai subir. Com o nível da água subterrânea já sendo raso, você vai gerar a manifestação da água em superfície. Uma coisa que é interessante de se entender é que toda nascente e todo rio é a manifestação da água subterrânea em superfície. O que é um rio? É o encontro do nível da água subterrânea com o nível topográfico, com o nível superficial. Então, ali no Rio Grande do Sul, você tem um nível... Claro, você tem cotas, que são altitudes, a altitude ali é muito baixa, a altitude ali de Porto Alegre é 5 metros, em relação ao nível do mar. E no caso de Minas Gerais, ô Muzi, como é que fica a situação do nosso cenário aqui, das represas, das barragens? Vamos lá. Primeiro, essa situação no Rio Grande do Sul, eu confesso que no início não me chamou tanta atenção, no início, eu diria, semana passada. Porém, com o passar dos dias, até aquelas imagens chegando, eu pensei, pô, o negócio ali está realmente singular, o que está acontecendo. Aquela situação de alagamento, o que é o alagamento? O alagamento é a incapacidade de escoamento da água. Aquela situação de alagamento que tem lá no Rio Guaíba, não acontece em Minas, porque a gente não tem aqui uma situação dessa. Na verdade, eu, na realidade, agora não estou em Minas Gerais, eu estou fora, travado. Sim. Mas nós estamos, em Minas Gerais, nós temos uma elevação, por exemplo, está a 800 metros de altitude. Então, não vai ter esse negócio de nível do mar ali, subindo o maré, impedindo a desembocadura, de forma alguma. As serras, você pode dizer, por exemplo, a chamada Serra Geral ali no Rio Grande do Sul, ela não nem se enquadra exatamente como serra. As serras em Minas, elas são mais bem, geomorfologicamente falando, elas são mais bem classificadas como serras, porque elas têm os rios encaixados. Em Minas Gerais, você olha a imagem do satélite, é bem didático, os padrões dendríticos de encaixe. Então, você vai ter inundações em Minas Gerais, como, por exemplo, teve uma em Belo Horizonte, já pegando um exemplo bem claro, que todos da capital lembram, nem também do interior, imagino, não lembro que ano foi, se foi 2016, 2017 ou 2018, em que teve aquela inundação toda ali, sobre o Prudentes de Moraes, a Marilha de Diceu, a água subiu, não lembro quantos metros, mas é uma situação, o que acontece? Semelhante ao que aconteceu no Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, você tem uma inundação devido ao volume de chuva imenso, que ocorre, só que essa inundação tem escoamento, vai estragar da mesma maneira, gera um cenário de caos, inclusive, as imagens do lado das Cruzeiro do Sul, a cidade de Taquari, lá do Rio Grande do Sul, agora estão saindo, parece que passou um furacão catrina na cidade, devido às elevações que tiveram. Sim. Então, assim, é difícil até falar. Eu vou ser muito, eu vou ser muito objetivo com você. Claro. Na verdade, nós temos algumas construções, de barragens, de represas, e nós temos agora, essas mudanças climáticas. Eu pergunto a você, essas mudanças climáticas, e chuvas, com índice ploviométrico, acima de 200, 300 milímetros, podem gerar algum efeito, mais devastador, dentro desse sistema, que nós temos em Minas Gerais? Vamos lá. Essa questão das mudanças climáticas, essa projeção de mais chuvas, no sul, cerca da Amazônia, foram modeladas há 10 anos, por pesquisas da USP, e outros pesquisadores, Brasil afora, então, isso é um fato. Nós vamos ter cada vez mais eventos extremos. E, claro, se é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, na Amazônia, pode sim acontecer em Minas Gerais. Aí, quando você, você pensa, poxa, eu vou ter um volume de chuva não previsto, é uma pergunta, muito pertinente, porque, lá no Rio Grande do Sul, agora, houve, o volume de chuva, que caiu em 15 dias, maior do que chuvas, década milenares, de projetos de engenharia. O projeto de engenharia, ele fala, o cara projetou uma ponte, ele tem que imaginar, a resistência daquela estrutura, as chuvas que acontecem, de X em X anos. Então, tem chuvas de, que são chuvas de mil anos, tem as chuvas de 10 mil anos, que são chuvas, obviamente, excepcionais. As chuvas que querem lá agora, superou essas expectativas. Então, assim, não estavam previstas o projeto de engenharia. Em Minas Gerais, pode acontecer isso? Pode. Agora, questão de estrutura, vamos tocar no assunto que atingiu, né, atingiu Minas Gerais, nos atingiu. Eu tenho mais um minuto desse nosso bate-papo. Ah, certo. A questão da estrutura, William, ela está muito ligada ao monitoramento e segurança da estrutura em si, tá? Aquelas barragens que tem alteamento para montante, que é quando você cresce a barragem para cima do reservatório ali, elas estão todas sendo eliminadas, barragens que tem uma diretriz e metodologias para níveis de emergência, barragens que entram em um nível de emergência alto, já tem pessoas evacuadas, isso está acontecendo, né? Então, assim, essa questão da chuva vai implicar muito mais na segurança que a barragem implica, que a barragem apresenta. Você tem que ter, ainda mais depois do que acontecer, uma estrutura que prevê, sim, de chuvas, se não é decamilenar, se não é bom chamar de chuvas que vêm de um milhão em um milhão de anos, né? Estou fazendo agora uma analogia aqui, uma analogia só para entendimento de volume. Então, essa questão da barragem, só finalizando, é muito mais importante a estrutura e monitoramento da barragem, projetos de revisão de estrutura, estrutura que, né? Eu trabalho com isso, né? Existem vários projetos de revisão de estruturas que foram erguidas nos anos 40, nos anos 70. Então, é muito mais questão de manutenção da estrutura e também implantação dos planos de emergência para treinar e evacuar a população no caso de uma estrutura que tem um nível de emergência do que ficar pensando que a mudança climática pode trazer uma chuva. Na verdade, é uma revisão dos padrões e atenção especial à manutenção. Eu queria muito agradecer, me perdoe aí a correria, mas é muito em função do horário que nós temos. Eu queria agradecer o geólogo Roberto Mussi, especialista em hidrogeologia e geotecnia. Mussi, você, amigo. Obrigado, William. Boa tarde.